Fala galera! Buenas noches! Olha o dog ali quase Dog botando a cara pra fora ali, quase pegando a gente pela janela Vamos dar um jeitinho aqui Passou Pô, moto do lado, capacete igual ao meu, não tinha visto ainda LS2 É antigo esse meu capacete aqui Uns três anos que eu tenho ele Quatro E aí, curtiram a nova posição da câmera? Fica show de bola embaixo Só é uma mão, é um pouquinho mais xarope de colocar Colocar, prender direitinho Como é lugar novo, não tem a mãe ainda As posições E tem o microfone também, o cabo é maior Tem que prender na Na jaqueta aqui Pra não ficar banando Dar um jeitinho pra trancar na perna Contra o tanque pra não ir no motor Mas é show de bola E essa cachaça aqui é gravar Com a GoPro Cara, isso vicia meu Isso é muito bom Cacete, sem dar pisca Pô Aí também vinha errado Vinha chutado ali também Mas um erro não justifica o outro Essa entrada da PUC aqui é cabulosa Ventinho frio soprando Yeah A Bento hoje até que está tranquila Hoje eu vou matar a aula de novo Consegui me adiantar Final de semana Chovendo Uma maravilha para estudar Me adiantei Estou folgado agora Dá para deixar a água chegar Dá para deixar a água chegar no pescoço de novo Olha onde essa criatura está andando No meio No meio da pista Está louco Você é motorista da nova geração Antigamente se fazia autoescola Na cara e na coragem Já se dirigia Há muito tempo Ia lá só para oficializar Pegava o carro do pai Caminhonete O que tivesse que andasse Ia lá fazia a prova Fazia as provas na polícia civil Eu lembro até hoje Fazia as provas na polícia civil Estava aprovado Ia lá fazia a prática Ia com qualquer carro Chegava dirigindo Fazia uma baliza E saia para fazer o trajeto Não tinha essas coisas Que a plaquinha Que não sei o que Porque a 10 metros Tu tem que engatar a segunda Para dar o pisca 50 centímetros antes Não O bagulho era Olha só Pega aqui e vai embora Dobra Sobe Desce Deu Tirar o time de campo ali Senão o ônibus passa por cima O minhocão Tomar cuidado Senão o minhocão te pega Tchau Tchau Ó, tem uma máquina decente aí na frente Ó, o ronco da moto quatro cilindros é inconfundível, né, cara? Ó, o gordinho tá faceiro com a motoca, hein? É que essas motos grandes agora tão leves pra caramba, né? Dá pra fazer bastante coisinha lá, não tem jogo de guidom, jogo de direção É, show de bola Que máquina essa aí, ó, uma Kawasaki Ok Agora uma grande verdade Um cano mais barulhento Uma moto mais barulhenta abre caminho Ah, o cara tá sem dificuldade Nenhuma, velho Pra andar Os carros vem e tão abrindo caminho Já a minha moto Ah, vão se bater ali os babacas Ah, vai se bater ali Ah, vai se bater ali O gordinho está muito faceiro Gordinho, 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 te liga Pardalzinho Vambora Olha, dois malucos de moto Eu não curto, eu tenho medo Deixa aí Eu quando vejo dois camaradas assim Na moto assim Eu não fico colado não Eu tenho receio Sempre, sempre que vocês tiverem dúvida Tiverem dúvida Nunca colem Atrás de moto com dois caras Fiquem presos no corredor Sempre quando pararem, parem assim Parem no espaço entre dois carros Que se tu precisar sair Tu consegue sair no meio dos dois carros Não fica preso Senão os caras vêm chegando Atrás de ti, vão prendendo Eles prendem a fila toda E vai, tu fica Fica presa fácil Dá uma esticadinha agora Bacana Falou rapaziada Tranquilidade pura Vou ficando por aqui Abraço pra todo mundo Até a próxima